Boa noite, eu acho, né, acho que é de noite aí, para todo mundo. Me apresentando novamente, eu sou o Carlos Sinelli, sou professor de estatística aqui na Universidade de Washington, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre inferências causais, transparentes e robustas. Eu vou explicar por que eu escolhi esse nome, esse nome é um pouco ambicioso, mas a ideia aqui é basicamente trazer alguns aspectos que foram negligenciados na literatura de inferência causal, como identificação parcial e análise de sensibilidade, que o Pedro até comentou, e ao invés dessas análises serem coisas que é uma coisa, eu vou usar palavras em inglês às vezes, ok? Desculpa, a apresentação está em inglês, mas um afterthoughts, uma coisa que você só faz depois e pensa, vou fazer uma análise de sensibilidade, a ideia é trazer isso para a prática principal e como um elemento fundamental para ter uma inferência causal, transparente, que as pessoas acreditam. Bom, só um pouquinho sobre mim, eu não tenho slides aqui, mas vou falar para vocês, eu fiz graduação em economia e mestrado em economia aí no Brasil, trabalhei no Banco Central como economista e depois eu fui fazer o doutorado em estatística na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E agora sou professor de estatística aqui na Universidade de Washington e meu tópico principal de pesquisa é a inferência causal também. Bom, então vamos começar e para deixar, eu acho que é sempre importante não ficar só na teoria, então eu vou começar com um exemplo prático que motiva exatamente o que eu quero explicar para vocês hoje. E esse é um exemplo bem famoso que captura a essência do problema e não só isso, ele tem impacto enorme em políticas públicas e provavelmente você já deve ter escutado esse debate antes. Esse é o debate que teve no final dos anos 50 e no começo dos anos 60 sobre câncer de pulmão e cigarro. Então, estudos observacionais naquela época acharam uma associação bem forte entre fumar e câncer. Os fumantes tinham nove vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que não fumantes. Então, isso naturalmente leva à pergunta, né? Isso é causal? Os fumantes têm mais câncer de pulmão porque eles fumam ou não? E muitos pesquisadores da área da saúde estavam falando isso aqui, muito provavelmente é causal. Só que nem todo mundo acreditou nessa hipótese e principalmente porque se você já fez, já estudou um pouquinho de causalidade, a primeira coisa que vão te ensinar e até é abusado um pouquinho é que a associação não é a mesma coisa de causalidade. E quando eu falo... Opa, desculpa que eu... Deixa eu só mexer um pouco aqui porque eu não estou conseguindo me ver. Vocês estão na frente. Aí, agora sim. E uma das pessoas que discordava dessa tese de que fumar causava câncer foi um cara bem famoso, talvez o maior estatístico daquela época, o Ronald Fischer. Isso aqui é uma citação de um paper de verdade do Fischer e o Fischer estava falando, olha, eu não acho que é causal, eu acho que é mais provável que existe uma causa comum que explica por que que tem essa associação entre fumar e ter câncer. E no caso dele, ele falou, eu acho que ele era geneticista também, eu acho que a causa comum que explica isso é genotype. Então, o que o Fischer está falando é que existe um gene que faz você... Tanto você tem mais propensão a fumar e tem mais propensão a desenvolver câncer. E, por mais que você ache que é absurdo esse exemplo hoje em dia, porque acho que quase todo mundo aceita como um fato atualmente que fumar causa câncer, teoricamente o Fischer está correto, porque dados observais sozinhos não conseguem distinguir entre esses dois modelos. O primeiro modelo em que fumar causa câncer e o segundo modelo em que fumar não causa câncer, existe uma terceira coisa não observável que causa os dois. e se você é novo em inferência causal, eu quero enfatizar o seguinte, isso aqui é verdade, você não pode distinguir entre esses dois modelos, não importa o quão grande sejam os seus dados, então você pode ter um trilhão de observações, é impossível distinguir entre o primeiro modelo e o segundo modelo, e também não importa o quão sofisticada seja o seu modelo de aprendizado de máquinas ou o seu modelo de redes neurais, é impossível usar machine learning para distinguir entre os dois modelos, porque eles têm as mesmas consequências observáveis. Então, mesmo se eu soubesse perfeitamente, se eu pudesse prever perfeitamente se você vai desenvolver câncer, dado que você fuma, sem dados experimentais, usando somente dados observacionais, é impossível dizer se fumar causa câncer ou não. Então, como é que a gente avança nesse debate, se realmente é impossível? Bom, não existe almoço grátis, então a gente tem que, em inferência causal, a gente sempre tem que ter algum pressuposto, a gente tem que ter sempre alguma outra base de informação para poder distinguir entre as duas hipóteses que a gente tem. E um pedaço importante desse debate histórico sobre se fumar causa câncer, foi o que hoje se chama uma análise de sensibilidade. E essa análise corresponde ao seguinte exercício de contrafactual. A gente vai primeiro pressupor que a hipótese de Fischer está correta, que fumar não causava câncer é a associação que a gente observa por causa de uma variável não observada. E agora a gente vai se perguntar o quão forte tem que ser essa variável observada para explicar toda a associação que a gente observa nos dados. E foi isso que o Cornefield e os colegas fizeram. E eles concluíram que, dado que fumantes têm nove vezes mais risco do que um fumante de desenvolver câncer de pulmão, e se a gente pressupor que cigarro não causa câncer, isso implica, isso tem uma implicação lógica de que esse confusor não observável ou essa variável não observada, por exemplo, um gene ou um hormônio, tem que ser nove vezes mais prevalente, mais comum, em fumantes do que em não fumantes. e os experts, os cientistas da época, falaram, olha, a gente não conhece nenhum gene que explica uma coisa tão complexa, um comportamento complexo, que é nine times more prevalent, ou nove vezes mais prevalente, nas pessoas que têm esse comportamento, o que existiria no caso de fumar? Especificamente nesse caso, existiria esse gene super forte. Então, eles falaram, é implausível. Então, esse julgamento de plausibilidade, então a gente fez essa análise sensibilidade que revelou o que a gente precisa acreditar sobre essa variável não observada, e se a gente combinar isso com esse julgamento de plausibilidade, o quão plausível é ter uma variável não observada tão forte quanto que foi calculado, a gente é obrigado a concluir que tem que existir, pelo menos, algum efeito causal de fumar em câncer. Então, talvez não seja toda a associação que a gente observa seja causal, mas parte ou grande parte dessa associação que a gente observa é porque fumar causa câncer. Então, quais são as lições que a gente pode ter desse exemplo? A primeira lição que a gente tem desse exemplo, por isso que eu gosto dele, que ele é bem simples, é que aprendizado de máquina, ou machine learning, apesar de ser o tópico do momento, em ciência de dados, ou todo mundo fala sobre isso, é só sobre associações. Então, machine learning não vai resolver o problema causal para você, e isso é praticamente impossível, não é só uma questão de opinião. E, claro, aqui eu e o Pedro, a gente trabalha com inferência causal, você pode estar desconfiado, é lógico que você vai falar isso, você quer vender a sua pesquisa. Então, estou trazendo aqui uma citação de um dos maiores pesquisadores de redes neurais profundas, que é o Joshua Benjam, e o Joshua Benjam está falando de deep learning, ou redes neurais profundas. Não, é boa para achar padrões em dados, mas não pode explicar porque esses dados estão conectados. E é isso, em geral, que a gente quer fazer. Quase todas as perguntas que a gente tem, do ponto de vista científico, e também, na maioria das vezes, do ponto de vista de ciência de dados, principalmente se você está em uma empresa e quer fazer previsões sobre o que vai acontecer se você tomar uma certa ação, são perguntas causais. Por exemplo, aqui o efeito de cigarro em câncer, ou então o efeito de ações humanas em aquecimento global, ou praticamente durante o Covid inteiro, todas as perguntas que a gente respondeu eram perguntas causais. Será que hidroxiclorofina ajuda ou não ajuda? Qual é o efeito de máscaras na prevenção de Covid e na redução de mortes? Será que as vacinas estão perdendo efeito? Tudo isso são perguntas causais. E para todas essas perguntas, aprendizado de máquina ou machine learning não é suficiente, a gente precisa de modelos causais. O modelo causal vai guiar como você aplica o machine learning. Ok, a gente precisa de modelos causais, e tem agora um outro mas, mas, apesar do desenvolvimento rápido que a gente teve na ciência de causalidade, principalmente, por exemplo, vindo em estatística, em econometria, vocês devem conhecer esse livro famoso do, chama, econometria, na sua maioria inofensiva, Mostly Harmless Econometrics, teve a popularização de vários experimentos, quase experimentos, desenhos quase experimentais, por exemplo, ajustar para confusores, variáveis instrumentais, diferenças e diferenças que o Pedro estava falando, regressão de descontinuidade, e isso agora é popular, 90% dos papers aplicados de causalidade aplicam alguns desses métodos. E, vindo para o outro lado, na área de ciência da computação, principalmente, você teve o desenvolvimento de modelos de gráficos causais, ou DEGs, gráficos acíclicos direcionados, que levaram a uma solução completa de vários problemas de identificação não paramétrico, então, uma referência boa para quem quer ser introduzido para esse tipo de literatura, o livro do Porquê, o The Book of I, do Pearl. Então, a gente teve um desenvolvimento bem grande da inferência causal, mas a maior parte desses desenvolvimentos fazem pressupostos muito fortes sobre o processo gerador de dados, principalmente, fazem pressupostos exatos sobre a ausência de confusores não observáveis ou a ausência de certos efeitos diretos, entre variáveis, né? E, na prática, é muito difícil acreditar que esses pressupostos, essas premissas sejam verdadeiras exatamente. Então, a gente precisa de ferramentas para tornar fácil essa discussão da sensibilidade das nossas estimativas ou das nossas conclusões quando esses pressupostos, essas premissas são questionadas, como no caso do debate de cigarro e câncer, né? Então, sempre vai ter um Fischer falando que eu acho que isso aí não é causal porque tem essa variável não observada, eu acho que isso aí não é causal porque parallel trends não é plausível. Então, como é que a gente torna essa discussão rotineira e fácil de fazer para ver o quão sensível as nossas estimativas são, as nossas conclusões são dada a violação dos pressupostos? Então, esse é o tipo de pesquisa que eu faço, eu trabalho nisso, então, a ideia aqui é desenvolver ferramentas, ferramentas que envolvem teoria, métodos e software para permitir inferência causal em contextos mais realistas e mais flexíveis, então, uma grande parte do que eu tenho feito agora é criar ferramentas para análise de sensibilidade para esses modelos que todo mundo usa, desenhos quase experimentais, e a ideia é que você pode pegar e usar isso imediatamente no seu trabalho aplicado, e uma outra de mais longo prazo é criar ferramentas automáticas para derivar esses resultados para modelos arbitrários, então, o Pedro até mencionou um pouquinho dos resultados que a gente tem que é para modelos lineares e se você fizer um trabalhar com sistema linear você desenha um gráfico representando esse sistema linear e você quer fazer análise de sensibilidade arbitrariamente a gente tem alguns resultados que permitem isso, mas para essa palestra eu vou focar nesse primeiro resultado que é essas ferramentas de análise de sensibilidade para esses modelos que são mais populares, para esses desenhos experimentais que são mais populares, tipo regressão, ajustar para confusores em regressão, parábios instrumentais, etc. Bom, então vamos começar com o primeiro a primeira parte que é um conjunto de ferramentas para fazer análise de sensibilidade de regressão linear, ok? Eu vou falar aqui de regressão linear, mas não necessariamente o seu modelo precisa ser linear, a gente pode discutir um pouquinho mais disso e depois eu vou te falar, eu vou explicar que a gente tem os resultados agora para modelos não lineares em geral, mas aqui eu estou pressupondo que você vai rodar uma regressão e o seu parâmetro de interesse vai ser um coeficiente de regressão linear que pode representar um efeito causal de interesse para você. Então, esse resultado foi publicado recentemente, é um paper com o Chad Hazlitt, e o paper chama Making Sense of Sensitivity Extending Omitted Variable Bias, ok? Está disponível no meu website de graça, você pode fazer o download lá. Bom, então antes de entrar no paper, eu vou explicar um pouquinho do estado da análise de sensibilidade hoje, mas isso já está mudando rapidamente. então toda vez que a gente fala sobre análise, eu apresento esse exemplo do câncer e cigarro, e a gente discute análise de sensibilidade, todo mundo fala, pô, isso é muito bacana, todo mundo deveria fazer isso, mas na prática ninguém faz, e a gente verificou isso nos journals, a gente olhou as revistas, os periódicos de ciência política, periódicos de economia, e etc., e quase ninguém faz análise de sensibilidade, e a gente acha que tem algumas razões para que as pessoas não estejam fazendo esse tipo de exercício, como exercício que a gente viu no caso de cigarro e câncer. A primeira razão é porque muitos dos métodos de análise de sensibilidade que foram propostos anteriormente, necessitavam premissas adicionais sobre a forma dessa variável não observada, como essa variável não observada entra na função do tratamento e na função da resposta, e etc. Então, se você for pensar eu estou tentando relaxar pressupostos, aí você me dá um método que precisa de mais pressupostos, os pesquisadores ficam um pouco inseguros de implementar esse método, porque não está claro o trade-off que você está fazendo. A outra coisa que a gente tem é que faltava uma métrica simples que você pode usar para comunicar imediatamente o quão robusto o seu resultado é. Então, por exemplo, se você for pensar para quando a gente está analisando a robustez do nosso resultado para a variação amostral, a gente tem uma métrica muito clara que é intervalos de confiança ou a estatística T ou o p-valor, isso está te indicando alguma robustez do seu resultado com relação à variação amostral. Como é que a gente pode construir uma métrica que serve para mostrar a robustez do seu resultado para essas variáveis não observadas ou para erros sistemáticos, não são erros amostrais? E, finalmente, essa parte mais difícil é a dificuldade de conectar os resultados na análise sensibilidade para argumentos que você tem sobre o processo gerador de dados que podem te ajudar a dizer se é plausível ou não é plausível essas variáveis omitidas, se esses confusores não observáveis, essas variáveis omitidas são plausíveis ou não são plausíveis. E a gente, isso sempre vai ser difícil porque você precisa de conhecimento não de matemática e estatística mas do conhecimento do seu problema que você está trabalhando, seu conhecimento de ciência da saúde, seu conhecimento de economia, seu conhecimento do mercado que você está trabalhando, etc. Mas a gente pode tentar trazer ferramentas que facilitam o pesquisador aplicado a usar esse conhecimento para dizer se algo é plausível ou não é. E a gente vai, então, isso que a gente vai resolver agora e a gente vai ver isso na prática. Então, eu vou mostrar na prática como é que a gente vai usar essas ferramentas e para mostrar na prática eu vou trazer para vocês outro exemplo aplicado agora e esse exemplo aplicado é da ciência política. Então, aqui a gente tem uma nossa pergunta de pesquisa e a pergunta de pesquisa é o seguinte, a gente quer entender como você ser exposto a violência durante os ataques que ocorreram em Darfur na África durante 2003, 2004, se você ser exposto a essa violência que ocorreu lá, te deixou, te torna mais provável que você vai querer pedir por vingança, então, você foi exposto a violência, você vai falar não, não quero acabar com os conflitos, eu quero continuar com os conflitos, eu quero me vingar, ou se vai fazer você mais provável pedir por paz, porque você já está cansado dos conflitos, mesmo que você foi prejudicado por esses conflitos, foi exposto a essa violência, você não vê a hora disso acabar e você está disposto a fazer a paz com o seu inimigo por causa disso. Então, isso é uma pergunta causal, não dá para a gente simplesmente pegar quem foi exposto a violência, quem não foi exposto a violência, perguntar para eles se eles são mais a favor da paz ou mais a favor contra a paz e olhar, então a gente vai precisar de algum pressuposto não observável sobre o procederador de dados. E o pressuposto aqui, isso é baseado no conhecimento do conflito da época, é que os bombardeios que o governo fez em certas regiões e os ataques que a milícia fez durante a Terra foram, na sua maior parte, indiscriminados, porque eles não, a ideia deles não era pegar certos indivíduos e atacar certos indivíduos, era mais afastar a população, assustar a população e fazer as pessoas saírem das áreas de interesse. Então, esse ataque foi discriminado com uma, com duas exceções, uma, eles selecionaram algumas vilas para atacar mais ou menos, então, a gente tem que controlar para a vila, porque a vila é um confusor, e uma outra exceção terrível, que foi que a gente sabe que a milícia atacou pessoas com base em gênero, porque teve, durante esses ataques que a milícia fez, teve, a gente sabe que houve violência sexual. Então, aqui, o que o cientista político vai falar, a hipótese é que se eu controlar para a vila ou para ir para gênero, isso vai ser suficiente para controlar para os confusores, então, se eu rodar essa regressão, que eu tenho peace factor, que é a minha medida se você é propaz ou contra paz, e rodar essa regressão contra a variável de interesse de tratamento, que é directly harmed, dizendo se você foi exposto à violência, e controlando para uma variável de gender e outra variável se você é female ou not female, e feitos fixos para a vila, essa regressão aqui, você precisa de alguns pressupostos adicionais, de forma funcional, mas por agora não vamos entrar nesse detalhe, essa regressão em tese seria uma, representaria algum efeito causal, a gente obtém uma estimativa grande e estatisticamente significante, de que na média a gente, as pessoas que foram expostas de violência, ficaram cansadas e eram mais pró-pais, estavam querendo, vamos acabar com esse conflito, não aguentam mais, mas essas estimativas, elas partem dessa premissa de que não tem confusores não observáveis, né, e aí, obviamente, nem todo mundo vai concordar com você, vai ter sempre um Fischer falando que não, pode ter essa variável aqui que você esqueceu de colocar, então você vai lá, submeter o seu paper, para um periódico acadêmico, aí os revisores vão falar, o revisor 2 vai chegar e falar assim, ok, tudo bem, eu acho que as bombas foram, na sua maioria, aleatórias, dentro de uma vila, mas talvez eles conseguiam, pelo menos, mirar entre o centro da vila e a periferia da vila, então você deveria ter controlado pela variável centro, então você teria que ter incluído a variável centro na sua regressão. E o revisor 3, o parecerista 3, vai te dizer, eu não só concordo com o parecerista 2, tinha que ter controlado por centro, mas, tudo bem, os ataques foram indiscriminados, a milícia talvez não estava procurando certos indivíduos, mas talvez indivíduos com certas atitudes políticas se expuseram a riscos, a níveis de risco diferentes, então certos indivíduos talvez se expuseram mais ou menos risco por causa da atitude política que eles tinham, e eles estavam na rua, não se esconderam e tudo mais. Então você também teria que ter controlado pela riqueza e por atitudes políticas desses indivíduos, e talvez até colocado interações não lineares ali, então você teria que ter rodado uma regressão com um monte de outras coisas e transformações não lineares dessas variáveis. Mas a gente não mediu nada disso, então, como é que a gente faz agora? A pergunta que a gente quer responder é o quão forte teriam que ser essas variáveis para mudar as nossas inferências se a gente tivesse incluído elas na nossa análise. Então, mais especificamente, vamos ser mais preciso o que a gente vai querer responder aqui, a gente vai perguntar o quão forte tem que ser um confusor específico ou um grupo de confusores para mudar as conclusões do nosso estudo. No cenário pessimista, eu vou explicar o que esse cenário pessimista quer dizer, o quão vulnerável é o nosso estudo para muitos, ou inclusive todos, todas as possíveis variáveis não observadas agindo juntas, possivelmente, não lineares. A terceira pergunta, que é a pergunta mais difícil, que a gente vai tentar trazer algumas ferramentas aqui, esses cenários ou esses confusores que se revelaram problemáticos são plausíveis, mais especificamente, o quão forte eles teriam que ser quando a gente compara com certas variáveis observadas-chave, que a gente sabe que tem um papel importante no processo gerador de dados para serem problemáticos. E, finalmente, como é que a gente pode responder todas as perguntas de uma maneira concisa e fácil para você reportar isso rotineiramente, porque se você tiver que fazer um trilhão de análises para responder essas perguntas, isso diminui a adoção do método. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente desenvolveu nesse paper uma ferramenta de análise de sensibilidades para modelos de regressão que responde essas perguntas e, mais importante, você só precisa de informação que já é computada ou calculada rotineiramente por software padrão. e você não precisa fazer nenhum pressuposto adicional além do pressuposto inicial que você fez para rodar a regressão em primeiro lugar. Então, assim, a gente não está requerendo nenhum pressuposto adicional sobre a natureza dessas variáveis não observadas, se elas são lineares, não lineares, como ela entra na forma de regressão, a forma do tratamento e etc. A única coisa que você precisa é que aquele coeficiente de regressão linear tem algum sentido para você e você quer fazer inferência sobre ele. Bom, então, vamos ver na prática e, voltando diretamente para o nosso exemplo, a gente achou que pessoas que foram expostas às violências eram, na média, mais a favor da paz e agora a gente vai ver o quão robusto esse resultado é para variáveis não omitidas, tá? Então, essa é a tabela que a gente propõe para uma análise de sensibilidade mínima então, nesse lado esquerdo da tabela a gente tem as coisas padrão que todo mundo já reporta, por exemplo, você tem a estimativa de 0,09, a gente tem o erro padrão de 0,02, isso dá uma estatística T de 4, que é estatificamente significante aos padrões convencionais de, por exemplo, 5% de significância e agora o que eu estou pedindo para você é para você calcular só mais duas, talvez três estatísticas e essas estatísticas de sensibilidade já nos dizem bastante sobre o quão robusto esse estudo é a variáveis omitidas. Então, vamos começar com esse R quadrado parcial. Então, esse aqui é o R quadrado parcial do tratamento com a variável de resposta depois de ajustar pelas variáveis de controles observadas. Para quem não lembra o que é um R quadrado parcial, essa quantidade mede o quanto da variância de Y que é a nossa resposta o nosso tratamento D explica depois de tirar o que as variáveis as covariáveis X explicam. Então, isso é uma medida de effect size também, isso é uma medida de o quanto que a gente consegue explicar sobre a nossa variável de resposta usando o tratamento da variação da variável de resposta usando o nosso tratamento. Mas o que talvez as pessoas não sabem é que essa medida também é uma medida de robustez do seu estudo contra cenários extremos. Então, esse valor de 2,2%, da mesma maneira que a gente teve aquela questão do nove vezes do cigarro e câncer, isso aqui é o equivalente disso para regressão linear. Então, esse 2,2% está dizendo para a gente que se variáveis não metidas, mesmo se elas explicassem toda a variação da variável de resposta, elas ainda teriam que explicar 2,2% da variação da variável de tratamento para trazer a nossa estimativa para zero. Do contrário, é logicamente impossível para essas variáveis omitidas explicar a associação que a gente observa entre se você foi exposto a violência e sua atitude em relação à paz. Mas esse cenário pode ser muito estranho, porque a gente está falando que a variável omitida está explicando talvez 100% da variação residual da variável resposta. Então, isso leva à nossa segunda quantidade que eu estou querendo que vocês reportem, que é o que a gente chama de valor de robustez. Então, esse valor de robustez de 13,9% está nos dizendo o seguinte, se essas variáveis não observadas explicam 13,9% tanto da variação residual da resposta quanto 13,9% também da variação residual da variável de tratamento, isso é suficiente para eliminar completamente a nossa estimativa que a gente teve ali de 0,097. mas também diz o seguinte, que pelo menos uma dessas associações que as variáveis observadas têm tanto com tratamento quanto a resposta tem que ser maior do que 13,9%, caso contrário, essa variável latente ou essa variável não observada é logicamente incapaz de explicar a associação que a gente observou. Aí aqui eu estou falando qual é a força que essa variável não observada tem que ter para matar a estimativa pontual, mas a gente também pode levar em consideração ou deve levar em consideração a variação amostral, então esse valor é de 7,6% tem a mesma interpretação, esse é o valor, é a força mínima que a variável emitida tem que ter tanto com tratamento quanto com a resposta ao mesmo tempo para matar a significância estatística nesse caso. Aí reduz um pouquinho o valor. Então veja o que a gente respondeu aqui, a primeira e a segunda pergunta que a gente tinha de uma maneira bem concisa, a gente está comunicando para a nossa audiência ou para nós mesmos o que a gente precisa acreditar sobre as variáveis não observadas para manter as conclusões originais do nosso estudo que a gente fez pressupondo que não existem essas variáveis não observadas. Ok, mas aí vem a parte difícil que é eu sei agora o quão forte esses confusores precisam ser mas será que é pausível ou não é pausível que esses confusores existem que tem uma força de 2,2% ou 13,9% isso não é pergunta que estatística pode desenvolver então não existe software no mundo que pode dizer isso você precisa de conhecimento substantivo sobre o problema em questão. O que eu posso fazer para você é tentar te ajudar a elicitar conhecimento sobre o processo gerado de dados para tentar fazer esse julgamento de pausibilidade será que 2,2% ou 13,9% é muito ou é pouco em algumas áreas de estudos as pessoas conhecem isso mais por exemplo em genética o pessoal de genética tem conhecimento sobre o quanto um gene pode explicar de variação de certos comportamentos mas em outros casos as pessoas não tem um conhecimento sobre valores absolutos e o que acontece em geral é você vai fazer julgamentos de força relativa e o que a gente vai trazer agora então por exemplo se você olhar nesse cantinho da tabela aí a gente tem um um bound esqueci como falar em português agora um bound na força uma limitação o máximo esse é o máximo de força que o confusor não observável pode ter se esse confusor observável fosse tão forte quanto a variável observada female né então e o que a gente vê aqui como a gente tem esse valor aqui de 12% e qual o máximo de variação que ele poderia explicar da variável resposta e também de 1% que é a variação máxima que ele poderia explicar da variável de tratamento como esses dois números são menores do que o valor de robustez de 13,9% a gente conclui imediatamente que um confusor com essas características tão forte quanto a variável female seria incapaz de mudar a conclusão do nosso estudo e mais do que isso como esse valor de 1% como esse valor de 1% é menor do que o R² parcial de 2,2% então mesmo um confusor extremo que explica 100% da variação residual da resposta e que é tão fortemente associado com a variável de tratamento quanto a variável de gênero é associada mesmo esse confusor extremo seria incapaz de eliminar a estimativa pontual que a gente tem aqui e uma outra coisa que você pode fazer que é a mesma análise mas é uma coisa nova que a gente está fazendo é calcular um valor crítico para a estatística T ajustado então o valor crítico atual da estatística T para 5% de significância é 1,96 se você não lembra da aula de estatística o que a gente pode fazer aqui qual seria esse valor crítico que leva tanto em consideração a variação amostral e erro sistemático da mesma força do que a variável female e aí o valor é 2,8 como esse valor é menor do que o 4,18 que a gente observou da estatística T a gente conclui da mesma maneira que uma variável não observada tão forte quanto a variável de gênero seria incapaz de eliminar essa significância estatística do nosso estudo esses resultados que eu mostrei para você eles são exatos para confusores se o confusor é só uma variável e são conservadores para múltiplos confusores inclusive considerando se você rodou a regressão com a forma funcional errada ou se você tem confusores agindo de forma não linear aí você vai me perguntar ok mas como é que eu sei que variável usar para poder tentar fazer esse julgamento de plausibilidade com a variável não observada aqui você tem que usar conhecimento do da questão então por exemplo nesse caso a gente sabe que a variável gênero teve um papel infelizmente teve um papel importante em determinar quem foi exposto à violência e quem não foi exposto à violência então se um cientista político acha que é implausível ter uma variável não observada tão forte quanto o gênero que explica se você foi exposto à violência ou não então ele vai concluir que esses resultados são robustos e se você não concorda e você tem que trazer você não pode só desmir falar eu não acredito nesses resultados o crítico tem que trazer uma história pausível de algo que é mais forte do que isso essa essa análise mínima que a gente pressupõe mas você pode refinar isso com gráficos que eu vou trazer para você agora mostrar para vocês então isso aqui é um gráfico de contornos de análise sensibilidade que aqui você consegue responder qualquer pergunta sobre análise sensibilidade que você tiver sobre essa sobre essa pesquisa em particular então no eixo x aqui a gente tem o quanto que essa possível variável emitida explica do tratamento no eixo y a gente tem o quanto essa variável emitida explica da variação da variável resposta e esses esses contornos estão dizendo para a gente qual é a estimativa que a gente teria se a gente tivesse colocado uma variável não observada se a gente tivesse incluído ela na nossa regressão que tem essa força com o tratamento e essa força de associação com a variável resposta essa estimativa que a gente tem aqui no canto esquerdo inferior do gráfico é a estimativa atual pressupondo que não tem nenhuma variável não observada então é a estimativa no mundo ideal e se você for ao quanto que você vai se você for movendo quanto mais você se move distante desse ponto você está pressupondo confusores com mais forças e isso vai diminuir sua estimativa e eventualmente vai levar sua estimativa a um algum limite que você acha que é importante por exemplo zeros que seja algum algum valor de interesse que você tem né e esses esses pontos vermelhos aqui são são a força máxima que essas variáveis emitidas poderiam ter se elas fossem tão fortes quanto a variável de gênio duas vezes mais forte na variável de gênio e três vezes mais forte do que a variável de gênio em explicar tanto a variação de se você foi exposto ou não exposto à violência e a variação da variável resposta que é as suas atitudes com relação a paz né e aqui a gente pode ver que a estimativa pontual ainda é robusta para uma variável três vezes tão forte quanto a variável gênio mais mas claro que o efeito que você estimou vai ser substancialmente reduzido nesse caso né a gente pode fazer o mesmo gráfico de contorno para ver a sensibilidade dessa significância estatística e aqui a gente vê que a significância estatística é robusta para uma variável uma vez ou duas vezes tão forte quanto a variável de gênero mas agora já meio ambíguo se você tiver uma variável três vezes mais forte do que a variável gênero e a ideia desse gráfico aqui não é dizer meu resultado é robusto não é robusto é justamente elicitar e trazer para o debate para os especialistas né de Darfur e os cientistas políticos estudando na área falando olha será que existe uma variável tão forte três vezes mais forte ou três vezes mais forte do que female para prever se você foi exposto à violência se existe quais são essas variáveis e como é que a gente pode fazer para ver se é plausível ou não é plausível que essas variáveis tenham existido dado que a gente entende sobre o conflito da região então só para recap né então a gente tem que mover sobre um debate em geral o debate de diferença causal é muito qualitativo a gente tem que tentar mover isso para um debate mais quantitativo então ao invés de simplesmente dizer que não tem confusor não observável a gente tem que ser transparente sobre o quão forte esses esses confusores não observáveis precisam ser para mudar nossas conclusões essas ferramentas tentam tornar isso mais fácil e você pode calcular essas estatísticas de sensibilidade de estimativa pontual do ter valor e você pode rotineiramente reportar isso nos seus papers e você também pode calcular isso facilmente para os papers que você lê mesmo sem ter acesso aos dados porque a maioria dessas estatísticas não precisa dos microdados você pode usar simplesmente tabela de regressão para calcular você pode usar esse framework para trabalhar com confusores simples ou confusores mais complicados e não lineares você não precisa mudar nada da análise é a mesma análise só muda a interpretação que é uma análise mais conservadora e a gente pode tentar usar esses julgamentos de importância de quais variáveis são importantes para explicar a variação do tratamento ou a variação da resposta para limitar a força ou então dar valores plausíveis para a força máxima dessas variáveis omitidas e aí a gente tem essas várias ferramentas de visualização que você pode usar então esse método é bem recente mas já tem tido uma adoção bem grande bem legal em várias ciências em economia em epidemiologia em outras áreas eu recomendo você tentar usar também na sua área se você tiver qualquer pergunta você pode falar a gente tem software em R em Stata e Python que permite fazer uma análise rápida e simples disso se você quiser saber como usar em R a gente tem um vídeo bem simples se você digitar aí agora tinyurl.com sense maker você vai ver a mesma apresentação que eu fiz com o código em R explicando como você pode fazer isso na sua própria no seu próprio estudo ok mas aqui eu falei sobre regressão linear isso aqui tudo está pronto você pode usar e ah mas e se eu não quero usar regressão linear porque pode ter alguns drawbacks o Pedro estava até explicando o estimador que você está usando pode não capturar exatamente o que você quer e se eu quiser usar o método de machine learning então a gente tem um paper agora bem recente com nesse paper a gente desenvolve essa teoria de viagem variável emitida para o efeito de tratamento médio ou então o efeito causa derivada causal média e a lógica é basicamente a mesma em termos de como você procede com a análise sensibilidade você também você consegue a única coisa que você precisa falar para a gente fazer essa análise sensibilidade é o poder explanatório explicatório máximo explanatório que essas variáveis omitidas tem tanto com tratamento quanto a resposta e aí vocês podem ver detalhes no paper o paper está bem recente ainda não tem software mas no futuro acho que a gente vai ter para isso enquanto não tem você pode fazer o seu velho amigo da regressão linear bom quanto tempo eu tenho ainda Matheus cara fica seu critério ah é então perigosa resposta ô Pedro se você quiser se o Carlos enrolar muito você precisa ir fica à vontade tá pô fica aí Pedro fica isso tô brincando bom então agora eu vou ir mais rápido um pouquinho isso aqui na verdade que eu mostrei para vocês é a parte mais importante aí agora eu só quero mencionar brevemente eu posso colar algumas partes um outro desenho experimental bem famoso que é variáveis instrumentais então eu mostrei para vocês como fazer análise sensibilidade se você está ajustando para confusores mas e se você quer fazer você você quer usar variáveis instrumentais como é que você vai fazer essa análise sensibilidade então eu vou falar rapidamente dos problemas mostrar um pouquinho e a gente conclui não vou alongar muito aqui então esse paper ainda não está publicado você pode achar no website chama Enormated Verbal Bias Framework for Sensitive Analysis of Instrumental Verbales então vamos só trazer um exemplo aqui de variável instrumental esse é um exemplo clássico que tem economia a ideia que a gente tem aqui eu quero calcular qual é o efeito de um ano a mais de educação nos ganhos do indivíduo quanto vai aumentar o salário da pessoa se ela fizer um ano a mais de educação então a primeira coisa que você poderia pensar para calcular isso é rodar uma regressão do log da renda da pessoa com o log de educação ajustando para algumas variáveis observadas que você tem por exemplo raça experiência fatores regionais e se você rodar essa regressão aqui a gente está reproduzindo um estudo famoso do David Card que ganhou Nobel recentemente inclusive e a gente acha que cada ano a mais de educação está associado com um aumento de 7,5% da sua renda só que obviamente essa variável X não inclui todas as variáveis que a gente quer que a gente em geral gostaria então a gente essa nossa variável pode sofrer de viagem variável omitida da mesma maneira que a gente estava discutindo na primeira parte da palestra aí você poderia fazer uma análise de sensibilidade aqui mas em geral o que os economistas vão fazer vão falar assim ah não vamos pensar no seguinte vou tentar achar uma variável instrumental então se a gente consegue achar uma variável Z aqui Z agora é a variável instrumental que tem que ter duas coisas uma ela muda o incentivo para você ter mais ou menos educação e dois ela não é associada com sua renda ela é associada com a sua renda apenas porque ela muda o incentivo para você ter mais ou menos educação então a gente não tem nenhum canal de influência dessa variável Z para a nossa variável resposta Y que não passe pela essa variável D que a gente tem ali que é a variável tratamento e o Cardo nesse exemplo falou que a presença de você estar se você cresceu perto de um de uma faculdade pode ser uma variável instrumental primeiro porque se você cresceu perto da faculdade isso reduz o seu custo de atender uma faculdade você não precisa por exemplo mudar de cidade seus pais não precisam sustentar pagar um novo aluguel e etc então o acesso à faculdade fica mais é mais acessível uma faculdade é mais acessível se ela está perto de onde você mora isso reduz o custo na margem para algumas pessoas pode fazer você pode ser a diferença entre você atender ou não atender uma faculdade e ter mais educação aí o outro argumento que é mais difícil é que essa proximidade de você nascer próximo nascer não crescer próximo a uma faculdade ou não não está confundida com os seus ganhos e influencia os seus ganhos somente pelo canal de fazer você ter mais educação se você acredita nisso aí a gente pode rodar uma regressão linear você acha esse valor de 13,2% mas é um pouco impausível porque será que não pode ter o mesmo problema que a gente tinha com regressão aqui na nossa varão instrumental e a resposta é sim o primeiro problema que pode ter é que a gente pode ter confusores não observáveis que tanto afetam a probabilidade de você estar crescer perto de uma faculdade ou não e tanto quanto pode afetar também os seus ganhos e também você pode ter o que a gente chama de efeitos colaterais aqui que é você crescer perto de uma faculdade aumenta sua renda não somente pelo fato de você talvez ter mais ou menos educação mas por outros canais também porque está próximo da faculdade pode melhorar suas conexões ou a sua rede de amigos e você pode conseguir um emprego melhor talvez por um por um efeito indireto aí outra variável não observada que explica isso e nesse estudo é bem provável que esses dois canais existem então a gente propôs a variável instrumental para resolver o problema de variável emitida mas a nossa variável instrumental pode ela mesma estar com esse problema de variável emitida então agora a pergunta que a gente quer fazer é exatamente a mesma como é que a nossa análise de variável instrumental teria mudado se eu ajustar para essa variável w então agora para não estender muito tempo eu vou pular as derivações aqui mas basicamente a gente pode mostrar que essa análise de sensibilidade de que variável instrumental pelo menos a variável instrumental tradicional que a gente faz é basicamente regressão linear ok então a gente tem um monte de regressão que a gente não colocou a variável emitida w e a gente pode imaginar como é que seria a nossa análise de variável instrumental se a gente tivesse rodado essas regressões com essa variável emitida w e uma vez que a gente formaliza esse problema a gente pode ter as mesmas ferramentas para fazer essa análise de sensibilidade e aí deixa eu só mostrar o resultado lá a gente pode fazer os mesmos contornos de sensibilidade por exemplo mostrando o quanto a nossa análise da variável instrumental é sensível a tanto confusores não observáveis quanto efeitos colaterais não observáveis e aqui a gente tem a análise do David Card isso aqui eu tenho mostrando dois contornos o contorno da esquerda é o nosso intervalo de confiança o valor inferior do intervalo de confiança o contorno da direita é o valor inferior do intervalo de confiança aqui a mesma coisa a gente tem que o r quadrado parcial da variável não observada com o nosso instrumento e aqui o r quadrado parcial da nossa variável não observada com a resposta mas nesse caso é a resposta potencial tem um detalhe técnico aí vocês podem olhar no paper isso aqui é o nosso intervalo o limite do intervalo de confiança no mundo ideal em que nossos pressupostos valem e a mesma coisa aqui se você pressupor confusores ou efeitos laterais mais fortes eventualmente esse intervalo esse limite vai para zero ou inclusive pode ir para menos infinito e aqui a gente tem esses limites de plausibilidade de uma variável tão forte quanto indicadores regionais ou tão forte quanto raça e nesse exemplo particular se a gente acha que pode ter confusores residuais tão fortes por exemplo quanto um indicador de se você mostra uma região mora numa região metropolitona ou não essa variável emitida seria capaz de fazer o nosso intervalo de confiança e de menos 2% para 40% dos retornos de educação o que é bem não informativo porque basicamente você está falando anything goes here você pode desde perder dinheiro atendendo a faturidade quanto ganhar 40% então nesse caso esse é um exemplo de que se você não consegue se você não consegue dar um argumento plausível de que não existe essa variável não observada os resultados são bem frágeis e é isso aí basicamente variável instrumental não é uma panaceia ela não vai resolver problemas de variáveis omitidas você ainda pode ter esses problemas de variáveis omitidas mas a notícia boa aqui é que é tão fácil fazer uma análise sensibilidade de variável instrumental quanto é de fazer uma análise de regressão quase as mesmas ferramentas com alguns detalhes e a gente tem esse software também está pronto para você usar e qualquer pergunta você pode mandar então essas são as referências dos papers que eu discuti um pouco hoje para vocês aqui se você digitar esses links se você consegue achar os papers todos eles estão disponíveis de graça no website também a calocinelli.com então é isso obrigado e agora acho que a gente pode responder perguntas tanto para mim quanto para o Pedro para todo mundo acho pode abrir geral boa eu acabei de mandar um pool também porque a gente quer saber uma estatística de vocês qual formidário de vocês o tema quantas vezes estão aqui rapidinho que você deve dar uma respondida enquanto a gente vai para as perguntas então Carlos você respondeu várias das perguntas que as pessoas foram fazendo durante a apresentação então não tem muitas diretas para você tem algumas sim que eu vou fazer diretas para você rapidinho aqui primeira pergunta você poderia esclarecer a diferença entre análise de sensibilidade e análise de robustez? não nesse caso é a mesma coisa eu acho que é duas palavras diferentes para a mesma coisa então a gente está vendo o quão robusto ou quão sensível são duas faces da mesma moeda as nossas conclusões são para violações das premissas que a gente fez certo e aqui a gente está variando a gente está às vezes vai ser sensível às vezes vai ser mais robusto mas em termos do 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 ferramental matemático que você precisa para fazer análise é a mesma a mesma coisa se eu entendi corretamente a pergunta boa próxima pergunta é sobre um outro paper pedi para você comentar a relação entre o seu e o teste de Oster observable selections and coefficient stability theory essa pergunta é excelente eu tenho a gente tem uma uma discussão sobre as diferenças na sessão de discussão desse primeiro paper making sense sensitivity extended method variable bias e o método da Oster tem uns problemas porque o parâmetro que ela está usando não necessariamente corresponde a uma medida de importância então o pessoal estava usando isso com o valor de um achando que se for maior do que um quer dizer que é robusto se for menor do que um quer dizer que não é robusto mas é bem fácil criar exemplos a gente mostra um exemplo no paper que você pode ter um valor de 2 por exemplo desse da métrica da Oster mas os confusores são muito mais fracos do que as variáveis observadas por exemplo então assim tem várias diferenças a gente tem detalhes mais técnicos que a gente discute no paper mas o parâmetro de sensibilidade da Oster não corresponde com essa medida que as pessoas acham que eles estão usando e aí se se você ler a parte de discussão e ainda tiver algumas dúvidas pode me mandar e-mail que eu respondo com mais detalhes ou então depois não vou entrar em detalhes aqui mas depois que a gente foi todas as perguntas se tiver mais algum tempo eu posso mostrar o exemplo também não quero roubar todo o tempo para responder essa pergunta boa e aí uma última você comentou que faz essas análises sensibilidades em machine learning teria alguma coisa para quando a gente está interessado em efeitos personalizados como KATE sim não muda não muda nada em termos do da parte de identificação né só muda a dificuldade de estimação e se você quer se você quer fazer só para quem não sabe o que é KATE KATE seria o efeito tratamento médio condicional então efeito de tratamento médio para certos indivíduos que tem por exemplo se eu quiser fazer o efeito de tratamento médio de mulheres e homens né calcular separadamente o efeito de tratamento médio para mulheres e para homens se a variável que você está estratificando né é binária ou categórica aí fica mais fácil de calcular esses efeitos de tratamento médio condicionais etc se for uma variável contínua é um pouquinho mais complicado mas a complicação é um problema de estimação não um problema da análise sensibilidade em si entendeu o conceito da análise sensibilidade é o mesmo você vai ter que fazer o mesmo tipo de pressuposto o quão forte seria essa variável não observada para explicar tanto tratamento a resposta nesse subgrupo no subgrupo de pessoas definidos por x igual a x ou então para mulheres ou para homens e aí você faz a análise né mas dependendo do tipo de efeito condicional que você está calculando o processo de estimação pode ser muito mais complicado se você se por exemplo o efeito condicional for uma variável de alta dimensão você quer fazer o efeito condicional condicionando para x1 x2 x3 x4 até x100 e todas são variáveis contínuas né então aí é um problema de amostras finitas mesmo não é um problema de causalidade em si é um problema de como estimar essa quantidade de interesse sem fazer pressupostos paramétricos fortes etc muito bom então acho que terminaram as perguntas diretas para o Carlos se o Pedro quiser voltar igual a gente ninguém ainda fez tem uma pergunta aqui que fizeram que eu acho que é boa para os dois eu vou também começar para dar ideia para a galera com uma pergunta aqui primeira pergunta que eu tenho é o que vocês acham sobre potential outcome versus graphical models não estou zoando não é essa pergunta não mas vocês quiserem responder para falar pergunta é mais sobre expandindo um pouco também o leque de tipo de pergunta que acho que vocês podem responder pelo que eu entendi o Pedro ele era professor e agora ele está atuando na na indústria e o Carlos fez o caminho inverso ele trabalhava no Banco Central agora ele é professor queria entender o que que atrai vocês e o que que afasta vocês de uma dessas áreas o que que vocês acham mais interessante uma dessas áreas versus na outra especialmente nessa parte de causalidade tem alguma coisa que você consegue fazer em um lugar que você não consegue fazer em um outro alguma coisa assim você acabou primeiro Carlos você vai primeiro pode ir primeiro o meu caso é um pouco mais complicado porque tem um pé aqui e um pé lá eu ainda estou vinculado à universidade eu ainda faço muita pesquisa que tem não é vinculado à Microsoft ou à indústria então eu consigo navegar nos dois mundos de uma forma muito tranquila então para mim o que me atraiu foi da transição certo além da compensação financeira que é um fator motivador grande explícito e os problemas que a gente encontra na indústria me atraem porque a minha imagem é durante muitos anos a gente trabalha com teoria modelos propondo coisas a gente fala assim não, não os practitioners vão utilizar quando chegar o tempo eles têm a sofisticação para entender é verdade mas o negócio é que tem muita coisa a ser feita então eu entender um pouco onde que as pessoas sufocam mais para utilizar esse ferramental na prática ajuda eu desenvolver mais ferramentas a conversar com a minha audiência de forma mais direta e eu gosto disso permite eu entender melhor onde que está o bottleneck o gargalo da implementação no avanço então isso foi muito atrativo para mim bom eu acho que assim os dois são atrativos em perspectivas diferentes como o Pedro está falando então por exemplo algumas pesquisas que eu estou fazendo aqui seriam muito difíceis de você fazer na indústria porque são pesquisas coisas que não vão ter um resultado imediato para o problema aplicado específico que aquela indústria precisa resolver apesar de que talvez depois desenvolver todo mundo vai usar na indústria mas como é aquele efeito imediato é um pouquinho mais difícil você justificar isso na indústria falar assim para o seu chefe lá na indústria e falar assim me deixa trabalhar aqui por 3, 4 anos para desenvolver um método que vai resolver um problema teórico de diferença causal e aí no futuro você vai poder usar isso não só você como todo mundo então esse tipo de pesquisa é muito mais fácil de fazer na academia mesmo porque eu acho que é inclusive o objetivo da academia esse tipo de pesquisa de mais longo prazo apesar de que na indústria agora você tem sempre teve também em certas partes do momento mas você tem certas empresas que financiam essas pesquisas de longo prazo sem interesse comercial então dependendo do tamanho da empresa empresas grandes como Microsoft Amazon então tem empresas inclusive que são focadas inclusivamente em pesquisa tipo DeepMind ou whatever OpenAI que tem isso mas na média na indústria é mais difícil fazer esse tipo de pesquisa agora uma coisa que às vezes acontece em pesquisa acadêmica que da mesma forma você não vê resultados imediatos enquanto na indústria é muito mais exciting você implementa as coisas na hora você vê resultado na hora e você tem aquele feedback mais rápido sobre a sua pesquisa aplicada na indústria mesmo vamos dizer assim então acho que é bom você ter sempre um pouquinho dos dois eu acho que parceria de academia e indústria é super importante justamente para você pegar esses métodos e aplicar em problemas que tem real stakes que se você tiver um erro lá ou um pequeno improvement marginal que você faz ali pode gerar um ganho bem grande eu acho que essa comunicação entre os dois é importante agora o tipo de pesquisa eu acho que a maior diferença é essa do que pelo menos para mim do tipo de pesquisa você pode focar boa e agora eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica na verdade ela foi feita na palestra do Carlos mas eu acho que é uma pergunta boa para o Pedro também que é como como estabelecer causalidade em série de tempo eu acho que essa é uma pergunta também bem clássica de econometria que é o quanto que a gente acredita que a gente consegue extrair algum tipo de causalidade de série de tempo vai primeiro Carlos você vai primeiro essa é uma pergunta difícil porque depende do que você quer dizer de série de tempo assim se você tiver em tese se você tiver dados em painel que é também uma série de tempo então você tem informações você não tem só uma observação você tem várias amostras por tempo por time period o problema de causalidade é quase o mesmo do anterior por exemplo se você pegar um modelo gráfico você pode ter o tratamento no período 1 o tratamento no período 2 os confusores no período 1 os confusores no período 2 inclusive se você tiver todos os confusores observados durante o período de tempo você pode fazer ajuste normal para confusores não parametricamente tem que fazer de uma maneira inteligente não é só uma regressão simples e recuperar um efeito causal a dificuldade geral que o pessoal fala de série de tempo é que você só tem às vezes só tem uma observação você não tem uma amostra não aleatória uma amostra desculpa uma amostra independente para cada período de tempo você tem uma amostra dependente do período 1 período 2 período 3 aí as coisas são mais difíceis não só do ponto de vista causal mas do ponto de vista estatístico também e até onde eu sei é quase impossível você fazer o progresso sem sem restrições funcionais então você precisa de ter algum algum pressuposto semi paramétrico ou paramétrico que aí você faz algum trick por exemplo você tira as diferenças das variáveis e aí você faz regressão das diferenças e coisas desse tipo eu não sou especialista em séries temporais então acho que eu vou só falar nos big picture que eu falei aqui mas em geral séries temporais tem esse problema adicional de estatística também não só de causalidade da identificação do efeito causal em si eu concordo com o que o Carlos falou acho que a dificuldade maior também é qual que é a noção de overlap tem políticas que só pode acontecer em um determinado tempo como que você transfere uma situação uma situação da economia pra outra certo? assim por exemplo sei lá durante algum tipo de política que só pode acontecer agora qual que é o contrafactual? entendeu? tá difícil assim esse tipo de extrapolação de modelo contrafactual possível em outros estados é um pouco mais complicado então requer um pouco de hipóteses mais paramétricas ou semiparamétricas pra extrapolar do mundo pro outro porque realmente se eu observar a mesma pessoa ao longo do tempo o que eu posso fazer assim localmente na janela ao redor daquele evento eu consigo fazer uma coisa de pré versus post mas assim a coisa mais local mas agora pra fazer a coisa mais global eu preciso de mais estrutura então assim existe trabalho na economia acho que do Oscar Jordan com com o Josh Angers que trabalha um pouco nessa ideia de trazer a linguagem de causal inference de cross-sections pra time series e eles assim acho que os dois eu sei que tem bastante coisa de local projections relacionado a isso também mas no fim das contas é com mais estrutura eu estou disposto a colocar no modelo porque os dados são bem mais restritos do que tem assim gazilion number of cross-sectional units então boa bom e acho que outra pergunta que eu também tinha é a seguinte acho que vocês dois colocaram na descrição de vocês que vocês estão interessados na interseção entre machine learning e inferência causal vocês podem abrir um pouco assim o que exatamente cada um de vocês está interessado e talvez o que vocês veem para o trabalho futuro de cada um bom posso falar um pouquinho então a minha perspectiva é um pouco sobre o que eu falei ali na apresentação primeiro que bom aprendizado de máquina machine learning se a gente interpretar isso como o que tem hoje em dia que são métodos para você ajustar curvas né redes neurais nem sei como falar em português florestas aleatórias random forests enfim support vector machines então assim se você tiver esses métodos de ajuste que é só é basicamente curve fitting então ajuste de curva mas muito poderoso né você consegue recuperar as curvas em dimensões altas e recuperar as curvas altamente não lineares é quase distinto o papel da causalidade e o papel da aprendizagem de máquina então o papel da causalidade é meio que falar o que que eu preciso estimar para que corresponde ao efeito causal de interesse né então aí eu falar assim ah eu preciso estimar esse contraste de médias entre esses grupos uma vez que eu defini isso ah é agora a gente pode usar o ferramental de aprendizado de máquina para estimar isso de maneira eficiente aí você tem toda essa literatura de double machine learning device machine learning targeted learning que é você aplicar isso de uma maneira que responda a pergunta que você quer que o que a causalidade que a análise de inferência causal eu te disse que é ah aí eu posso falar um pouquinho mais mas eu vou deixar o Pedro falar e depois eu posso voltar um pouquinho na parte de inteligência artificial para mim eu tenho interesse assim é muito relacionado acho que o Carlos e eu a gente pensa muito parecido em muitas coisas né não é coincidência não mas o meu interesse também está relacionado assim pô eu featurization né personalizar como eu personalizo o tratamento tá eu tenho um monte de características observáveis eu quero aprender a heterogeneidade causal mas esse é o step zero né agora o step 1 pô o que eu faço com aquilo como que eu vou utilizar aquela informação pra realmente roll out essa o que eu aprendi agora pra outros ambientes quem que eu devo tratar entendeu como que eu faço essa coisa então assim é uma interseção entre curve fitting justamente treatment design né treatment allocation design qual que é o problema que eu estou minimizando como que eu movo do que aconteceu no passado do que pode acontecer pra frente então esse tipo de coisa é o que me interessa nessa interseção além de claro assim de responder perguntas mais detalhadas né será que o tratamento é melhor pra quem é branco mulher idade isso assim dá um melhor um detalhamento melhor na tipo de análise causal mas isso entra mais no ramo de curve fitting que o Carlos mencionou aí agora só uma coisa que na verdade eu não tenho precisar nisso mas uma coisa que me desperta muito interesse é a parte de aprendizado não supervisionado de aprendizado de máquinas porque aqui a gente sabe quais são as variáveis os humanos estão falando eu quero o efeito disso naquilo e eu falo o que é a variável x o que é a variável d o que é a variável z etc mas se você for imaginar um robô o robô não vai saber uma inteligência social não vai saber o que são as variáveis ele só tem pixels só tem sinais auditivos etc então como fazer essa tradução de você pegar esses esses inputs do ambiente externo transformar isso nas variáveis relevantes e depois fazer a diferença causal é uma é uma área de pesquisa que bom ninguém fez muito progresso ainda mas eu acho que vai ser super importante no futuro de quando você descobrir quais são as variáveis relevantes nessa nesses dados não estruturados que você tem as coisas de causa discovery né Carlos causa discovery e mais ainda o que é o x o que é o y eu tenho só pixel tipo então mas tem gente pesquisando nisso tem alguns resultados mas essa é uma área bem interessante que que de interseção entre causalidade e e inteligência artificial e machine learning boa é bom acho que não quero tomar muito mais o tempo de vocês acho que só uma um recap aqui rapidinho que fizeram no chat que é pro Pedro o nome do pesquisador que trabalha com com lógica explicabilidade em série de tempo Oscar Jordan eu vou colocar no chat também pra todo mundo ler Oscar Jordan e o Josh Angrist eles têm algum trabalho conjunto que toca nesses assuntos eu acho que tá publicado no Economic Journal entendeu que falam toca nesses assuntos assim usando a linguagem mas assim a linguagem é mais um mapeamento da linguagem causal pros problemas de série temporal não é partindo do zero da linguagem temporal sim mas assim como que traduz as ferramentas que a gente já utiliza em séries temporais pra linguagem causal então naquela direção boa então acho que é isso a gente já tá mais de duas horas aqui acho que eu tomei um pouco mais de tempo de vocês do que eu queria se vocês quiserem falar mais alguma coisa então Carlos quiser falar de onde as pessoas te encontram se tem alguma coisa que você quer algum contato algum site que você quer que as pessoas sigam Pedro também se quiser falar mais alguma coisa do seu curso algum lugar pra te encontrar fique à vontade bom obrigado pelo convite foi ótimo se você tudo que eu falei tá no meu website carlosinelli.com tem lá o link também pro meu twitter se você quiser ver debate sobre potente outcomes index entra lá no twitter o software também tá disponível pra download tem uns links lá do link dos papers a versão un-gated dos papers e fiquem à vontade pra entrar em contato às vezes vai demorar pra responder se você mandar um e-mail tá porque é é muito e-mail que a gente recebe mas mesmo que demore a gente tenta responder né em geral seja direto no e-mail seja bem direto não escreve trezentas páginas aí pra depois ter a pergunta e também se vocês têm interesse em fazer doutorado apliquem pros Estados Unidos eu acho que muitas pessoas no Brasil não entendem que não é tão inalcançável assim eu não imaginava por exemplo que eu ia fazer doutorado nos Estados Unidos eu fui descobrindo isso ao longo da minha trajetória então ou fora do país né então assim pesquisem mais e apliquem pros doutorados aqui fora também se vocês têm interesse nesse tipo de pesquisa bom é isso Pedro pra mim é a mesma coisa eu queria agradecer ao Matheus a toda a organização do NU por essa oportunidade e por essa iniciativa né de aproximar um pouco a comunidade brasileira fora que tá fazendo pesquisa do mercado local das pessoas que tão tentando implementar essas coisas e precisa esse empurrãozinho esse bate-papo mais informal ou mais formal pra sair pra conseguir avançar então assim agradeço a todo mundo pela iniciativa e pela oportunidade todas as minhas apresentações acho que alguém perguntou no chat se tá disponível na minha página tem muitas apresentações disponíveis então entra lá psantana.com tá tudo lá link pros pacotes no R link pras coisas de Stata que a gente já fez e no Twitter tem link tem link pro meu Twitter também e é isso assim e-mail eu sou muito mais devagar pra responder do que o Carlos eu tenho certeza entendeu então sim mas pode mandar que a gente tenta igual o Carlos falou aplique pra fazer o doutorado e não fica assim com medo com receio porque pô há poucos anos atrás era eu era o Carlos ali atrás se a gente batia papo online também então assim o que a gente poderia fazer pra ajudar ter certeza que a gente dá um empurrãozinho se precisar então é isso obrigado a todos boa noite né ótimo muito bom muito feliz de ter conseguido trazer os dois gente boa noite pra todo mundo e bom final de tarde aí pra vocês e bom final de tarde